Deputado do Banco da CNRT, Ruano Louresinha de Parlamento Nacional, durante o ano, se dá que simu vacina, tampa considera vacina a estrazena que ela não segura para a saúde, não é feito uma caixa. Mais bem, a quinta semana, deputada da CNRT, Maria Barreto Gurumali, declara maioria deputada do CNRT no líder partido do CNRT, Simona Vacina Sinovac, bem-lhe-presidente do partido do CNRT, que é relacionado no Guzmão, simu vacina. Deputada da Comissão da CNRT tem, minha parte sente bem-lhe-presidente e é feito para ir a simu vacina Sinovac. Sim, hoje, dia 24 de junho, o presidente do partido do CNRT, Simona Vacina Sinovac, e tem a condição saúde e tem a condição saúde. e também tem a condição saúde e tem a condição saúde, não é feito para ir a simu vacina Sinovac. Mas que não, o governo declara, se for compensação, bem-lhe-ra e marumam, nem sofre, também vacina, ou mate, também vacina COVID-19. Antes, o presidente do parlamento nacional, Aniceto Guterres, mais declara, membro do parlamento, nem pela simu vacina, se ela atuir fiscalização, também assegura o público. Fátima Pereira, César Guterres, GAMN. Fátima Pereira, César Guterres, GAMN.